Fala pessoal, beleza? Ó, dia de chuva, interrompendo todo mundo falando aqui, que dane-se, tá? Galera, começar o vídeo aqui, ó, tá chovendo, ó, tá, parou na verdade, né, pra variar, né, terra da garoa, em São Paulo é terra da garoa, ó, os doutores aqui de São Paulo, ó, você é doutor o que, ô, ô, David? Você faz próstata, é? Hã? Você faz exame de próstata? É? 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 Dr. Victor, Dr. Alex, ó, Dr. Alex até a gola pra cima, ó, ó, fazendo o Sherock Holmes. Pessoal, é o seguinte, gravar um vídeo aqui, tá, só pra trazer mais transparência ainda, porque, e pra vocês não acreditarem nessas mentiras que são esperadas por aí, tá? A gente tá no YouTube há muito tempo Se você tá chegando agora, acredite A gente tá aqui há muito tempo E antes mesmo de entrarmos para o YouTube A gente já fazia o que a gente faz hoje Que é reparo eletrônico O YouTube vem só pra trazer uma vitrine E sempre trazendo, tentando trazer na verdade Pessoal, aconteceu o imprevisto Que eu tive que parar Voltando aqui, tá? Pessoal, como eu tava dizendo A gente tá no YouTube há muito tempo Ih, pra hoje dá vídeo, tá não? Não, acho que não foi Entrei em motosfera, né? Vamos ver Foi, foi em motosfera Aí filhão Deu certo, peraí Vou mostrar pra vocês já, tá? O que que eu quero mostrar aqui Parou o teste? Já tava sem o teste pra hoje rodar Parou? Não pode? Não, não pode Tá, vai ter mais problema Mas enfim O intuito do vídeo na verdade Não é nem falar do defeito dessa placa aqui Porque pode estar com defeito ainda Mas é pra explicar pra muitas pessoas Que gostam, né? Geralmente, geralmente, pessoal São assistências, tá? Se não é assistência É entusiasta Se não é entusiasta É fanboy de alguma outra empresa concorrente Ai, não, empresa boa é essa aqui Ai, porque GTEC e não sei o que Como se a gente estivesse disputando alguma coisa Tivesse um ranking de Nossa, quero ser a melhor Não, a gente tá só fazendo nosso trabalho E mostrando isso no dia a dia, tá? O que acontece, pessoal? Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Eu queria muito Deixar esse vídeo pronto Para todos os clientes Que acabam não entendendo Como a gente trabalha aqui Pessoal O nosso orçamento É totalmente sem compromisso Tá? A gente não cobre Pra fazer orçamento Pode ter uma exceção Sabe? Só que é raro Vitor, você lembra da última vez Você cobrou fazer um orçamento? Eu não Mas lembra daquele Da binete Thermaltake Sim, sim Só aquele Foi muito trabalhoso E quantos orçamentos faz por dia? Faz 20, 30 20, 30 orçamentos Então, sim O Vitor tá aqui tem um ano já Mais de um ano, aliás, tá? Então, vocês terem uma noção, tá? Então, sim Gente Tem exceção? Tem, mas é raro, raro, raro Que a gente tem que cobrar E a gente explica Para o cliente O porquê que a gente tá cobrando, tá? Dito isso A gente não cobra Para fazer orçamento Pessoal Quem trabalha de graça Já que o orçamento é de graça E não só o orçamento, tá? Eu tenho que ter uma tendência na frente Para fazer todo o atendimento Com o cliente Eu tenho que ter um computador Ligado na rede elétrica Ligado na internet Certo? Para poder fazer todo o atendimento Ó, travou Ó Ó, tá com defeito mesmo Ó Ah, moleque Ó, tá com defeito Mas beleza Mas beleza Eu subi aqui para mostrar isso aqui Ó, ainda bem que dá defeito Tá vendo? Eu trouxe sorte Aqui montava o cliente E sorte pra gente Pera aí Aí, o que acontece? Raras exceções, tá? O equipamento A gente tem que cobrar Beleza Mas toda a estrutura De manter uma empresa Gera um custo Isso gera um custo Então o que a gente faz aqui? Para economizar o nosso tempo E até mesmo a gente ter uma garantia Que opa A gente vai receber do cliente Não vai trabalhar de graça Vamos dizer assim O nosso orçamento Ó, tô deixando ela Olhando o olho aqui Ó O nosso orçamento Ele é sem custo Beleza? Beleza Só que o nosso orçamento Em contrapartida Ele é superficial Ele é superficial Sim O que quer dizer superficial? Quer dizer Que No mundo ideal Nós teríamos que Consertar o equipamento Para depois passar o orçamento Tá? Aí sim Oba Não É isso, isso e aquilo Certo? Então esse é o mundo ideal Mundo ideal Só que é um mundo utópico Não existe esse mundo Sabe por quê? Porque se a gente fosse executar isso Em 10, 20 equipamentos Todos os dias A gente Primeiro Não conseguiria entregar nunca Um orçamento rápido Certo? E segundo Que nós consertaríamos Muitos equipamentos Para passar o orçamento Porque muitos tem que trocar peça Fazer solda Tem que mexer no equipamento de fato Sem contar o tempo Que a gente está dedicando aquilo ali Então a gente tem que fazer isso E Se a gente passasse para o cliente Ó Beleza O defeito É a peça A B e C E o valor É tantos reais O que acontece? O CDC fala Ninguém é obrigado a aceitar o orçamento E de fato não é E tudo bem O que acontece? O cliente fala assim Não, tá Mas não quero não Amigão, mas Pensa o seguinte Porque se imagina a situação Amigão, mas a gente já consertou o equipamento A gente teve que consertar Para passar o orçamento Não, mas eu não quero Pode se fazer Aí tem que se fazer uma solda BGA Tirar um componente Que é alta temperatura Para a gente conseguir tirar A peça É dali ou não É comprar componentes Tirar do sucata E sem contar o tempo Insumo e os outros fatores Então A gente não teria garantia nenhuma O equipamento simplesmente Porque a gente fala assim Não, desfaz o serviço Eu não quero Certo? Então o que a gente faz? A gente não cobra nada Fazer o orçamento E a gente acerta Na esmagadora maioria O que é o problema O que é ali Erra Óbvio, né? Mas até consertando ali Ainda tem como errar Beleza Vai lá e passa para o cliente Um orçamento para ele Quando passa isso para o cliente Ele fala Pode fazer Não pode fazer É aí Esse ponto Que eu quero pegar Tem muitas pessoas A gente lança vídeo Aqui no YouTube Lá nas mídias da empresa Na Instagram Facebook Coloca foto lá Onde a gente lança Algumas informações Por exemplo Ah, esse equipamento aqui Chegou para a gente Sem gerar imagem A gente fez solda BGA Vai lá e fala um vídeo desse jeito E as pessoas acham Que a gente foi assim Ah, beleza O orçamento foi feito Então A partir da maneira que aprova Já vai fazer direto o serviço Não É aí que está o ponto Tá? Não E muitas pessoas mentem sobre isso Fala assim Ah, o GTC está fazendo solda BGA Sem nem testar outra coisa Pessoal A gente Passa o orçamento O cliente ele aprova Certo? A gente faz o teste aqui Um teste básico Um teste por experiência Como eu já dei o exemplo O médico não precisa abrir o paciente Para saber o que ele tem que fazer Ou até mesmo passar o orçamento Ele tem uma previsão A experiência dele conta muito E tudo mais Então o que acontece A gente analisa o equipamento No orçamento Fala Opa, realmente O sintoma aqui O cliente fala isso E o sintoma está acontecendo aqui Deu realmente o mesmo problema Vai lá e passa para o cliente O cliente vai lá E aprova esse orçamento Depois que ele aprova Ele não paga nada até então Não vai pagar nada Vai pagar só lá no final Não é agora não Nem agora depois que aprova Ele aprovou Antes da gente ir lá E executar qualquer procedimento Mesmo que foi passado Que a gente iria fazer Porque naquele momento Tinha dado defeito Igual ou parecido Com o que o cliente falou Nós executamos outros testes Então esse aqui foi um exemplo Eu estava lá embaixo Aí a Luciana Que está atendendo esse cliente aqui Ela desceu lá Putz, eu aprovou O orçamento caro Só que agora O orçamento vai ficar mais barato Aí eu Luciana Aí eu ouvi ela falando Ela estava falando com a Carol Que estava aqui agora Aí eu falei assim Aí eu ouvi ela falando Ela falou assim Não, porque o defeito Apareceu na hora do orçamento E agora na hora de executar O defeito não apareceu Então a gente vai abaixar O valor do orçamento Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o Vitor Quando ele fez o orçamento O defeito apareceu Estava lá Aí ele foi lá E passou um orçamento Baseado nesse reparo Ok Quando ele pegou a placa agora Para executar o orçamento O que aconteceu? A placa funcionou Funcionou até agora Estava funcionando até agora E ele Putz, não é o defeito Que eu tinha analisado Por quê? Às vezes quando ele fez o orçamento Então ele pode ter dado Um defeito pontual Só naquele momento Testou Testou em duas, três bancadas Mas naquele momento Não quer dizer que é um defeito Realmente extremamente A gente vai executar de fato O conserto Quando a gente Detectar um novo defeito Ou defeito igual Ou um novo defeito Então o que aconteceu? Desceu lá Aí a Luciana falou E eu falei Luciana, mas tem que gravar essas coisas Porque tem cliente Que tem cliente não Tem pessoas aí Que são fanboys Igual eu falei De concorrente Ou concorrentes em si Que saem espalhando Como se a gente fizesse Descontroladamente só Da VGA Como se a gente não fizesse Outros procedimentos Para aí sim Chegar na conclusão E executar tal procedimento Esse foi um caso A placa de vídeo Ela é de mineração O dono dela usa para minerar E ele falou assim Que o equipamento Estava funcionando De repente ele parou de funcionar Ele falou que tinha arfefato Víper ou não? Não Ele só falou que Usava o normal Aí começou a usar Mineração De dois meses pra cá E parou de funcionar Entendi, beleza Então ele usava o normal Ou seja, jogo Alguma aplicação gráfica E de repente Ele começou a minerar E deu defeito De dois meses pra cá E ele falou assim Que parou de funcionar Esse foi o relato dele Quando o cliente fala Parou de funcionar Pode ser que Ligue e não gere imagem Ou que nem permita Que o equipamento ligue O gabinete liga A placa mãe liga Aliás, a fonte liga Vários fatores O que aconteceu? Quando foi fazer O orçamento desse equipamento O Victor veio Na bancada de teste Ligou E não apresentou imagem Ou seja Batendo justamente Com defeito Que o cliente falou Que estava apresentando Ela não funcionava Como eu falei Não detalhou Se era não ligar Ou não da imagem Mas o fato é que Não funcionava A mesma coisa Testou Não funcionou Bom Baseado nisso aí Testou em outros equipamentos Teste superficial A gente confirmou Que ele realmente Ligava E não gerava imagem Foi passado pro cliente Então um orçamento Baseado nisso O que aconteceu? Aí chegou agora O momento de executar O cliente foi lá Aprovou Beleza Aprovou o orçamento Tudo show de bola Que foi o que o Luciano falou O orçamento mais caro Porque era uma coisa mais grave Quando o Victor foi executar Antes do Victor vir aqui Desmontar o equipamento Colocar na máquina de solda Fazer o que Algumas pessoas mentem Que a GTEC faz Já faz Sabe Como se Meu Deus do céu Chega a ser loucura É um nível de loucura Que não dá pra entender Algumas pessoas dizerem isso O Victor veio Colocou na bancada de novo O que aconteceu? A placa funcionou E estava funcionando até agorinha Estava funcionando Usando o Heaven Testando a placa Ela funcionou Primeiro Ele ligou Deu imagem No que deu imagem Vou filmar aqui Ligou Entrou no sistema Entrou no sistema Deixou o Heaven rodando Aí eu fui E comecei a gravar o vídeo O Heaven estava rodando Aí eu tive que pausar o vídeo E voltei Já tinha escurecido a tela Como tivesse entrado em modo de espera E o Heaven fechou E isso não pode acontecer Entra em modo de espera Escurece a tela E tudo mais Mas o Heaven tinha que continuar rodando Mas tinha parado Deixei Continuei rodando aqui E aconteceu o que? Artefato Que vocês viram naquela hora Agora o Vitor rodou Esse aqui é o METS Rodou um programa aqui Para fazer um teste de memória Um teste de memória Faz um teste Na leitura e na escrita das memórias Está aqui Certo? E aqui já apresentou Um erro de leitura A leitura não Escrito aliás Um erro de escrita aqui Nas memórias 33 erros Na memória Está aqui O módulo que é Vitor? Fala Está falando o módulo que é já Aqui Aqui são os oito módulos Certo Aí tem um esquemático Para a gente identificar Qualquer coisa Mas elas são identificadas Em A01, B0 Até D E mais módulos Se tiver mais módulos Aparece Beleza Então o que deu problema É esse FBI OC0 Isso aí Deu 33 Aí eu vou dar A colher de chá para vocês Vou mandar para o Vitor aqui Vitor Quando dá defeito Em todos os módulos O que é o defeito? Normalmente GPU Exatamente Então o que ele fez aqui O erro que está dando Pessoal É um erro pontual Que hora funcionou E hora não funcionou Isso aqui Certamente relacionado A solda Da placa Qual solda? Já que as memórias Usam solda BGA E a GPU Usa solda BGA Certo? O que ele fez? Rodou o teste aqui Esse aqui é um dos testes Pessoal Se isso aqui Não apresentasse erro nenhum E apresentasse ele Artefato A gente ia fazer o que? Regravar bios Tentar começar com coisa básica Com coisa básica Bios Sabe? Limpeza não Porque limpeza não resolve problema Só para deixar claro para todo mundo Limpeza não resolve problema Só porque a gente faz os testes básicos Mesmo depois que a prova Nesse caso aqui Se por acaso O defeito Não tivesse aparecido Igual apareceu Enquanto eu estava filmando aqui O que ele ia fazer? Inclusive é o intuito do vídeo Mostrar para todo mundo Que a gente passa o orçamento Superficial Beleza Às vezes o orçamento Ele É porque a gente está considerando Um erro Um problema Aí vai lá e passa para o cliente Quando o cliente aprova Que a gente tem a garantia Que opa A gente vai começar a mexer Se por acaso mexer e consertar A gente vai receber Essa garantia que a gente tem Para o CT Não tá É só lá no final Agora também não Vocês estão entendendo Qual que é a lógica disso? Ah eu não concordo Eu não sei o que Pessoal Beleza Se não concordo Tudo bem Tem outros assistentes aí Que fazem diferente Que conserta a placa Entrega de mão beijada lá Tudo bem Vai lá e manda para o outro Não tem problema Eu costumo falar né Faz até melhor Se você não concorda Cria uma empresa E desenvolve o seu próprio método De fazer orçamento Seu próprio método De passar os orçamentos De fazer os testes Faz como você quiser Não tem problema Só que aqui Para a gente Funciona dessa forma A empresa tem que ter lucro Tem que render Você tem que pagar Esse tanto de gente aqui Pagar inclusive Pagar ontem né Olha aí Tem que estar feliz A alegria de receber Tudo feliz Então assim É um método Que eu encontrei Para dar certo E não é à toa Que a gente é a maior assistência Técnica do Brasil Não é à toa Que tem 5 unidades Eu estou batendo muito Nessa tecla Porque não é fácil Chegar onde está Certo? É uma luta diária E para isso Tem que ter uma metodologia Tem que ter Agir de forma correta Transparente Certo? Como eu sempre fiz aqui Então está aqui Isso aqui Era um vídeo Que eu ia gravar Mostrando Esse equipamento aqui Nós cobramos um valor Na hora do orçamento Porque o nosso orçamento Foi superficial Só que o defeito apareceu No momento que foi executar O reparo O defeito Não apareceu mais Aí o que o Victor fez Começou o teste No que começou o teste De novo Coisa que não tinha feito Antes Porque antes Sequer apresentou imagem Aí o defeito apareceu Por quê? Porque certamente A solda Está com algum problema De comunicação Certo? E essa comunicação Apareceu agora Depois que esquentou Porque a placa Estava em teste Estava esquentando Obviamente Inclusive aqui Não deu para ver Pessoal Porque deu o artefato Antes Travou a tela Mas no GPU-Z Estava mostrando O hotspot No lugar mais quente Da placa Em 90 graus Celsius Isso onde o sensor Consegue achar Esse sensor aqui É o mais quente de todos Então o hotspot Está em 90 graus A GPU-Z Estava em 80 80 e poucos Pelo menos mostrando O GPU-Z Não deu para filmar Isso porque travou Certo? Eu estou sem corte Sem nada aqui Só uma pausazinha Porque deu um imprevisto Então Só para deixar claro Para vocês Isso aqui Era exatamente Essa situação Acabou que A gente acertou No orçamento Mais uma vez Mais uma vez Estamos certos Então está aqui Defeito Um módulo de memória É dificilmente Esse aqui pode ser Num módulo? Não, né? Então Esse é o que a gente Fala que é o genérico Esse código 33 Ah, esse aqui é o código Não é o erro não Quando a gente Fala um número Bem grande Tipo 300 mil Alguma coisa Um número bem grande A gente sabe Que é erro de verdade Não o módulo Costuma ser só o módulo Mas quando dá Esse 33 Aí Fala seu erro genérico A gente troca Continua com o E33 Aí Pelo Pelo artefato Que deu lá Pela situação Da Oplaco Por usar em mineração Provavelmente Pode ser o chip mesmo Pode ser o GPU Pode ser o GPU Ah, tá Entendi Pra mim isso aqui Era a quantidade De erros que ele encontrou Aí ele já travou Por causa disso Então não Isso aqui é o código Que ele está dando Pode ser É porque na verdade Ele contou 33 Mas enfim O código é esse aqui Então pessoal Vocês estão entendendo Que isso aqui É um teste A gente faz Dá pra ver Se é memória Pra ver se é GPU E mesmo com esse teste Aqui pessoal Não é certeiro Igual ele está falando O Victor acabou de falar Isso aqui é um erro genérico Tem um erro Certo Só porque Pessoal Lembrem-se Vou pegar uma plaquinha aqui Isso aqui Tudo tem comunicação Isso aqui obviamente É uma placa diferente Isso aqui é uma 1080 Mas a comunicação Se a gente olhar aqui Bem de perto Dá pra ver as trilhas Saindo Debaixo da GPU Indo pra memória E tem comunicação Direto aqui Tá direto Tem as trilhas aqui Saindo Tá vendo as trilhas aqui Saindo e vem pra cá Então o que acontece Quando existe um erro De comunicação De memória Igual isso aqui Que está apresentando um erro Em um dos modos Não quer dizer necessariamente Que seja memória Por quê? Porque essa memória Ela está comunicando também Com a GPU Certo Então assim Pode ser um erro Da GPU Não é porque está apresentando Que aí que entra Mais uma vez A expertise O know-how da pessoa Do técnico Pra saber Opa Agora ele está falando aqui Ele trabalha Na parte de conserto Muito mais do que Na parte administrativa Então é um erro genérico Não quer dizer que seja Esse módulo aqui Não quer dizer que seja A solda desse módulo aqui Pode ser um erro na GPU também Certo? Isso pode acontecer Porque a GPU tem Total comunicação Com a memória Certo? Então só vou deixar claro Pra todo mundo Explicar pra todo mundo Certo? O nosso orçamento É sim superficial A gente não cobra nada Pra isso E quando a gente Tem a aprovação Do cliente É que a gente vai Fazer de fato Os testes devidos Pra o defeito Apresentar de novo E a partir disso Ele tomar a decisão E se por acaso Acho que ao gravar Eu acho que ao gravar o vídeo O defeito quis aparecer Pra mostrar que a gente Acertou no orçamento Mais uma vez Beleza? É isso aí Quem quiser enviar equipamentos Acesse o site O primeiro link Aqui na descrição do vídeo Lá tem o WhatsApp Você vai até falar com a tendente Diretamente Vai ficar mais fácil A gente tá à tona Aqui Não paramos Não fizemos recesso Nada disso Tá funcionando à tona Aqui Todo vapor Pode mandar equipamento Em qualquer uma das 5 unidades Lá no site Principalmente Tem também A fila Qual unidade Que tá com fila menor O que Não é obrigatoriamente Mas Tende a ser a unidade Que tá entregando Mais rápidos equipamentos Beleza? É isso aí Valeu Tende a ser